Polêmica! Judiciário suspende a investigação contra João Emanuel, mas comissão de ética garante legitimidade dos trabalhos. Delação premiada! ONG pede que o Ministério Público conceda benefício ao ex-secretário Éder de Moraes no caso da Operação Ararat. E ainda uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, Ricardo Bertolini. É quarta-feira, dia 26 de fevereiro, e o RDTV já está no ar. Olá, tudo bem? A Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que investiga o ex-presidente da Casa, João Emanuel, do PSD, por quebra de decoro parlamentar, foi notificada nesta semana pela Justiça e deve suspender temporariamente os trabalhos. Além de apontar falhas procedimentais, a defesa de João Emanuel alegou que não recebeu todos os documentos usados pela Comissão no Processo contra o Social Democrata. Mais detalhes na reportagem. O pedido já havia sido feito na terça-feira, dia 21, mas foi negado pela Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, presidida por Toninho de Souza, do PSD, mesmo partido do vereador e ex-presidente João Emanuel, que é alvo de investigação no Legislativo por quebra de decoro parlamentar. O prazo para a apresentação da defesa terminaria nesta terça. Ao comentar o assunto, o Social Democrata investigado esclarece que o pedido, na verdade, pede a suspensão dos trabalhos da Comissão. Nós tivemos uma judicialização dessa coisa. Nós temos agora que ter em mente a decisão judicial, ela fala textualmente, que suspende os trabalhos da Comissão de Ética até o julgamento do mandato de segurança. Como é decisão judicial, é passível, com certeza, de recursos. E nós estamos aí deixando isso judicializado, procurando hoje fazer um trabalho eminentemente político dentro da Câmara. Para evitar a paralisação dos trabalhos, o presidente da comissão reforçou o apoio jurídico e garantiu que as investigações vão continuar. Inclusive, estamos reforçando a nossa equipe jurídica para que nós possamos ter aí uma equipe jurídica realmente habilidosa, para que não possamos cometer nenhum erro de procedimento e possamos concluir o nosso trabalho dentro do prazo. Primeiro, quebrar essa liminar, retomar esse prazo e concluir o nosso trabalho dentro do prazo. Questionado se o processo de investigação pode terminar em pizza, o presidente da comissão de ética respondeu. Eu não vejo motivo para a imprensa falar a respeito desse procedimento aqui dentro da Câmara Municipal. Eu, por exemplo, participei de dois processos aqui dentro da Câmara. Houve um desvio de conduta de um vereador chamado Ralph Leite. A Câmara não foi conivente com Ralph Leite. Houve um desvio de conduta com um vereador chamado Lutero Ponce. A Câmara não foi conivente com Lutero Ponce. Então, eu não entendo que dentro dos deslizes praticados por vereadores, aqui onde que a imprensa encontra essa palavra pizza em relação ao comportamento de vereador. E a CPI instaurada na Câmara de Cuiabá para investigar a Cabe Ambiental foi aberta no final do ano passado, após diversas reclamações da população com a constante falta de água nos bairros. Com o objetivo de avaliar os serviços prestados pela concessionária na capital, a comissão não conseguiu concluir as ações dentro do prazo regimental, que seria de 90 dias. Diante disso, a referida CPI solicitou ao Legislativo mais 60 dias para terminar os trabalhos. O motivo é porque nós tivemos no ano passado vários problemas administrativos nessa casa. Nós já fomos conseguir implantar essa CPI quase já no final do ano. Tivemos o recesso parlamentar. Teremos o carnaval agora. Temos uma pauta sobre a estrada. Então, o que acontece? Nós precisamos de mais 60 dias para ouvir a sociedade organizada ainda, para ouvir o pessoal da Cabe e sua diretoria. Nós precisamos dar resposta à população. Precisamos abrir essa caixa preta e dar respostas claras, objetivas, transparentes. É isso que nós vamos dar para a população. E um relatório conclusivo aonde vamos dar nome aos bois. E a criação do Hospital São Benedito, em Cuiabá, tem sido alvo de constantes críticas por parte de alguns vereadores. Essas discussões devem ser levadas à população em uma audiência pública que acontece hoje na Câmara da Capital. Quem traz mais informações é a repórter Ana Maria Ferreira. Bom dia, Ana. Bom dia, a audiência que acontece então aqui na Câmara, na manhã de hoje, vai discutir a implantação e também a atuação do Hospital São Benedito. Nós vamos conversar um pouquinho com o vereador Maurelio Ribeiro sobre esse assunto. É isso mesmo, vereador? Exatamente. É nosso entendimento e dos mecanismos de controle social do SUS também, que o amplo debate na saúde é necessário. Nós estamos falando de alguma coisa próxima de 100 milhões de reais por ano para a implantação do Hospital São Benedito. E isso representa quase 50% do repasse dos custeios hospitalares. Então, nada mais justo que essa discussão não fique apenas num âmbito restrito. Ampliemos essa decisão porque ela irá repercutir na vida de milhares de pessoas, milhares de coiabandos e matogrossenses. E essa é uma oportunidade única que esse debate seja feito antes que esse processo seja desencadeado efetivamente e possa cometer alguns equívocos que trarão prejuízo. Que tipo de equívocos seriam esses, vereador? Nós temos que definir, por exemplo, qual a área de atuação desse hospital. Nós temos que definir, por exemplo, como é que será feita a contratação de pessoas para atendimento desse hospital. Nós temos que falar a respeito de concurso público para atendimento dessa empresa. Nós temos que falar, inclusive, da composição dessa nova diretoria, dessa empresa coiabando de saúde, que até agora não saiu do papel. Nós temos que falar de onde virão os recursos, qual que é o percentual de participação do Estado, qual que é o percentual de participação do município. Nós temos que falar, por exemplo, se esse hospital é municipal ou se ele tem uma abrangência estadual. Nós temos que falar, por exemplo, se ele está atingindo o ponto mais nevrálgico da saúde em Cuiabá, que seria a superlotação do pronto-socorro. Então, tudo isso a gente quer debater e para isso nós convidamos a sociedade de uma maneira geral, os representantes de classes, representantes das instituições que estão ligadas à área da saúde, a controladoria dos direitos públicos, a promotoria pública, o CRM, sindicatos, para que venhamos produzir uma discussão saudável e construtiva para o Hospital São Benedito de Cuiabá. Algum representante da prefeitura deve participar, vereador? Nós convidamos oficialmente o senhor secretário de saúde, convidamos o senhor secretário de governo, e esperamos que todos, até mesmo o prefeito, seria muito bem-vindo, já que a discussão passa também por uma decisão de governo, já que saúde não é decisão de gestão, saúde é decisão de governo. A gente agradece a participação do senhor aqui no RDTV e é isso. Todas essas discussões portanto estarão abertas à população na manhã de hoje, a partir das 9 horas da manhã. Talita? Obrigada, Ana. E você não sai daí porque na volta temos os detalhes do pedido feito por uma ONG para que o ex-secretário, Éder de Moraes, seja contemplado com a delação premiada no caso da Operação Ararate. Vejo você já já. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2 mil quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do Estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você. Desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Com a morte não se brinca. Atengue. Mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá. Junto com o cidadão. Na saúde. Na educação. No campo. Na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso Estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. De volta com o RDTV. Agora são 8 horas e 38 minutos. E hoje à tarde é a vez da Anatel prestar esclarecimentos à CPI da Telefonia Móvel na Assembleia Legislativa. Quem traz mais detalhes é a repórter Camila Paulino. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham a transmissão do RDTV. A última oitiva da CPI da Telefonia Móvel acontece hoje à tarde aqui na Assembleia. Para falar sobre este assunto, eu converso com o presidente da comissão, o deputado estadual, Ondanir Bortolini, do PR. Ele vai falar para a gente qual é esta última oitiva. Bom dia. Bom dia. Nós ouvimos no dia 18 passado, agora nós ouvimos duas operadoras que foi a Vivo e a Claro. E ontem ouvimos as outras duas operadoras que foram a TIM e a Oi. E hoje nós iremos ouvir às 14 horas um representante da Anatel. E após encerarmos essas oitivas, nós já estamos hábitos a fazer o nosso relatório final da nossa CPI. CPI é essa que se estende por um prazo de quase seis meses. Tivemos a oportunidade de ouvir nas 12 cidades-pólos todas as reclamações das populações dessas regiões. E já de posse de muitos documentos, muitas informações com relação à precariedade da telefonia aqui em nosso estado, que isso não é novidade para ninguém, acho que todos nós, usuários, sabemos o caos que se encontra essa telefonia, nós procuramos buscar o máximo de informações para podermos instruir esse relatório final. Essa CPI contou, desde o primeiro dia da instalação dessa CPI, com apoio do Ministério Público, dos órgãos do consumidor, como o PROCÃO, aqui representado pela doutora Gisela, do representante do OAB, do representante da Defensoria Pública. Então, nós queremos agora, ao concluir essa CPI, contar com todas as entidades, com os órgãos, como o Ministério Público, o PROCÃO, para ajudar, nos auxiliar no nosso relatório final, para que possamos realmente cobrar tudo o que é de direito da nossa população. E, com certeza, nós iremos agora para os, finalmente, nós queremos aí efetuar um TAC junto ao Ministério Público e às operadoras, para que nós tenhamos aí datas definidas para resolver esse caos da telefonia que se encontra aqui em nosso estado. Certo. E quais são as punições previstas, caso as operadoras não cumpram com os acordos? Bem, aí nós vamos estipular nesse TAC que eles estipulam datas para a instalação de mais equipamentos, de investir em tores para melhorar a qualidade do serviço. Se isso não ocorrer dentro dos prazos legais, nós iremos propor nesse TAC que seja suspensa a vendas de chips por um período determinado até que seja solucionado esse problema e até multas diárias pela situação que se encontra a telefonia. Então, nós queremos... isso já vai caber ao Ministério Público e ao Judiciário, se for necessário, para cobrar dessas operadoras uma definição para esse caos que está em nosso estado. Muito obrigada, tenha um bom dia. Lembrando que o prazo final para a entrega do relatório da CPI da telefonia móvel é até 18 de março. Camila Paulino, para o RDTV. Obrigada, Camila. E o Fórum Sindical promete hoje uma mobilização na Assembleia para pressionar os deputados para que retirem de pauta a votação do MT-PREV, projeto que unifica os fundos previdenciários do Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo o Fórum, o assunto necessita de ampla discussão. Entre outras reivindicações, os sindicatos não querem que o cargo de direção da autarquia seja de livre nomeação e exoneração, mas que tenha mandato e que sejam colocados por eles. E também que fique especificado que não haverá desvios de recursos do fundo para outros setores, como aconteceu com o FETAB. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes, no portal do Grupo RD News. E a ONG Moral encaminhou nesta semana um pedido ao Ministério Público para que o órgão conceda a delação premiada ao ex-secretário de Relações Institucionais de Mato Grosso, Éder de Moraes, de modo que ele colabore com as investigações da Operação Ararate. O advogado desta ONG garante que a medida deve surtir efeito positivo aos trabalhos. O ex-secretário de Fazenda, o ex-secretário extraordinário da Copa do Mundo, tem muitas informações em relação ao objeto da investigação Ararate. Então, ele tem condições de informar aos órgãos de investigação coisas que até então não se sabe. Então, ele é uma fonte preciosa de informações. E a todo momento o ex-secretário está se colocando à disposição, tanto da polícia quanto do Ministério Público, para contribuir na investigação. Então, eu acredito que, independentemente da vontade dele agora, se é ou não contribuir, não cabe ao Ministério Público e à Polícia Federal fazer qualquer tipo de julgamento. Deve, então, ser dada a oportunidade ao ex-secretário para que ele contribua com a delação. Em razão disso, ele receba, quem sabe, uma diminuição em sua pena. Essa seria a premiação por ele contribuir com a justiça? Evidentemente que sim. Ele é um delator, né? Mas, principalmente, um delator que tem condições de informações porque ele foi um dos participantes em relação ao objeto da investigação. Então, ele seria, evidentemente, premiado com uma possibilidade de diminuição da pena. Como, por exemplo, foi o caso do ex-deputado Roberto Jefferson no caso do Mensalão. A Operação Ararate teve início em 2011 e foi criada para apurar a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Já foram deflagradas quatro etapas, sendo que a última cumpriu 24 mandados de busca e apreensão no país, sendo 17 só em Mato Grosso. E você não sai daí porque na volta temos uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Fiscais de Tributos de Mato Grosso Ricardo Bertolini. Mas antes, numa breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve ser ensolarado, mas com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 26 graus na capital. São 8 horas e 46 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19h. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador. Mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa Avenida da Feb está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande, Cuiabá, no trecho do quilômetro zero. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão onde o condenado é a própria vítima. e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro A Prefeitura de Cuiabá entregou à população a reforma geral da Escola Silvino Leite de Arruda no bairro Planalto, a primeira unidade de ensino da rede municipal a receber uma transformação física, um novo conceito e qualidade. Entre as inovações estão a colocação de telhas termoacústicas, pisos e revestimentos em placas. As paredes das salas de aula e corredores também foram reformadas e ganharam pintura nova. O local que a criança frequenta é fundamental. É um ganho para a comunidade, né? Nota Cuiabana Peça a nota fiscal de serviços e concorra a prêmios. Saiba como participar no site da Nota Cuiabana. A Prefeitura iniciou os trabalhos de implantação do corredor exclusivo para ônibus aqui na Avenida Getúlio Vargas. O recapeamento da avenida já está sendo realizado. As faixas para trânsito de ônibus e táxis começaram a ser sinalizadas. A medida reduzirá o tempo do usuário dentro do transporte coletivo, já que aumentará a velocidade do tráfego nas vias. Eu acho que fica mais rápido. Adianta pra caramba. Eu gostei dessa ideia. Prefeitura de Cuiabá junto com o Cidadão. De volta com o RDTV para você conferir a entrevista que fiz com o presidente do Sindicato dos Fiscais de Tributos de Mato Grosso, Ricardo Bertolini. Ele fala sobre as ações voltadas ao aperfeiçoamento da administração tributária no Estado, assim como trata sobre o relacionamento com o governo, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Olá, estou ao lado do presidente do Sindicato dos Fiscais de Tributos de Mato Grosso, Ricardo Bertolini, para um bate-papo. Obrigada, presidente, pela presença mais uma vez na RDTV. Obrigado. Um abraço a toda a equipe aí do RDTV. Presidente, primeiro vamos falar sobre um assunto rápido e prático que o SINFAT, que era o Sindicato dos Fiscais, se transformou em SIN de Fisco. Sim. Por que a mudança do nome? Tá. A mudança foi justamente para se fazer uma padronização, criasse uma ligação entre o nome e a atividade. SINFAT não estaria afeto à população. Já SIN de Fisco, quando se fala em SIN de Fisco, a gente sabe que nós estamos trabalhando com o pessoal do Fisco. Entre os trabalhos desenvolvidos pelo agora SIN de Fisco, é a preocupação em relação às atribuições do Estado e os trabalhos desenvolvidos pelo governo. E parece que há uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas por meio do CAT, que mostra que Mato Grosso está na quase lanterna em segundo lugar dos piores lugares na questão da transparência. Você explica um pouquinho sobre isso. Tá. O SIN de Fisco, ele já vem se preocupando com essa questão desde 2010 e vem debatendo essa questão tanto na administração da CFAES quanto na Assembleia Legislativa. E o ano passado chegamos a promover um evento, um ciclo de palestras em que veio a doutora Mariana Pimentel da Fundação Getúlio Vargas e debateu, apresentou para nós essa palestra sobre a transparência na administração tributária. E, recentemente, o NEF, que é o Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, eles têm lá um estudo em que pontua sobre alguns critérios as administrações tributárias. E foi feito esse estudo com base no órgão de julgamento, que seria o julgamento de segunda instância, o nosso CATE aqui. E Mato Grosso obteve a 22ª posição, ficando à frente apenas do Amapá pelo critério de disponibilização da legislação no site. Veja bem, a gente já vem discutindo toda essa questão do Conselho Administrativo Tributário, que é uma forma do contribuinte se opor às cobranças de tributos. O Conselho de Contribuintes é um órgão paritário, significa dizer que temos representantes do Fisco, servidores efetivos e representantes de entidades, de federações, OAB, CRC, que trabalham em análise em segunda instância dos processos administrativos. Portanto, é uma atividade extremamente importante e essa atividade tem que ter a transparência necessária. O estudo trouxe esse resultado não como uma crítica a Mato Grosso, nada, mas assim, é uma preocupação para a melhoria, futura melhoria. Na verdade, é uma oportunidade a Mato Grosso avaliar. Quais seriam as falhas apontadas para o Conselho em Mato Grosso nesse caso? A principal seria a transparência de disponibilização de dados. Por exemplo, a disponibilização dos autos de infração. Ele seria, assim, um mote para o contribuinte que vem agindo dessa forma alterar, rever a sua metodologia e alterar o seu comportamento para futuramente não ser autuado. Por exemplo, disponibilizar a pauta de julgamento. Não há. No momento, não há. Aliás, o nosso Conselho de Contribuintes de 2010 a 2012, ele simplesmente ficou paralisado sob o argumento de que se estava fazendo correição e tal, mas na verdade a gente sabe que não é isso, a gente sabe que estava se querendo na verdade revogar toda essa legislação. Então, um dos pontos é essa disponibilização de informação, disponibilização de emendas. Olha, uma emenda vai dizer o seguinte, neste caso, o fisco entende assim, é uma oportunidade do contribuinte verificar como é o julgamento naqueles casos. Hoje é uma caixinha de surpresa? Hoje não tem essa publicação, né? Então, assim, o contribuinte tem que se virar. Certo. E o sindicato também tem trabalhado em outras discussões ligadas à área de tributos. Por exemplo, a reforma tributária, a própria questão do MT-PREV e a lei orgânica da administração tributária. Qual tem sido a influência ou o pedido de participação do sindicato junto às entidades governamentais nessas discussões? Nós estamos participando em conjunto com a Fena Fisco, que é a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e Distrital, principalmente na Câmara dos Deputados. Porque a lei orgânica, a reforma tributária, ela tem que sair da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, na verdade, né? Então, a gente tem visitado os deputados, tem participado nas comissões a PEC 186, que é a PEC da administração tributária, que implica em alterar o artigo 37, inciso 22 da Constituição. Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela está pronta para ser colocada em pauta. O que diz respeito a essa PEC, presidente, para a gente traduzir? PEC é uma proposta de alteração, é um projeto de alteração da Constituição em que ela fixa os princípios basilares de uma administração tributária. Não podem aumentar os tributos ou não, no caso do governo? É, a questão de aumento ou não de tributos é uma outra discussão. É a questão da organização mesmo da administração tributária, né? Porque nos Estados temos vários tipos de administração. Tem Estado que só tem Secretaria de Finanças, né? Inclui a Secretaria de Fazenda junto. Essa não, essa nós vamos fazer somente a administração tributária. Como tem sido o relacionamento do sindicato com a Secretaria de Fazenda do Estado? Há um relacionamento próximo ao secretário Marcel de Curse ou ainda temos um declive entre sindicato e governo estadual? Não, em nossa gestão nós não tivemos dificuldade porque não tivemos contato com o secretário de Fazenda, né? O secretário infelizmente não nos recebe nem o nosso sindicato nem o sindicato de outras categorias mas ele disponibiliza um assessor que recebe o representante do sindicato só que não é a forma mais apropriada a gente sabe como dirigente sindical a gente representa toda uma uma categoria que às vezes é numerosa e a gente está lá defendendo o sentimento dessa categoria e aí você não tem a oportunidade de passar isso para o secretário de Fazenda infelizmente é ruim não é bom no entanto essa é a regra que está posta lá temos um assessor de relacionamento sindical e a gente vem encaminhando dessa forma e tem sido progressivo os encaminhamentos as discussões ou vocês percebem que há uma barreira uma estagnação nessas reivindicações? há uma barreira já tem algum tempo essa barreira não avança no entanto o sindicato não está deixando de fazer seu trabalho está fazendo seu papel está indo buscar na secretaria de administração na procuradoria na assembleia legislativa e temos avançado pouco temos muito mais espaço para avançar para encerrar nosso bate-papo ano passado tivemos muitos embates ligados aos fiscais de tributos e aos agentes de administração fazendária uma vez que queriam equiparar a carreira em que pé que estamos nessa discussão? olha este embate ocorreu justamente por quê? porque nós temos hoje uma legislação posta que é a lei 79 e a 98 que cuida do grupo TAF que é o grupo de tributação arrecadação e fiscalização em que neste grupo temos duas carreiras são os fiscais de tributos estaduais que somos nós e os agentes de tributos estaduais na verdade o que os agentes de administração fazendária estão querendo é se incluir nesse grupo e isso implica em conceder atribuições dá mais vantagens do que já se tem essa carreira e isso não pode ser feito dessa forma eles fizeram um concurso o concurso foi o edital foi publicado as atribuições estavam no edital e são essas atribuições que eles devem desenvolver não de menos importância ou mais importância porque para o Estado todos são importantes cada um na sua atribuição o projeto ele foi enviado para a Assembleia Legislativa houve um dois três substitutivos e foi totalmente desvirtuado nós conversamos com o secretário da Casa Civil ele nos prometeu que ia vetar o projeto e está lá nas mãos do Silval estamos aguardando certamente eu acredito nesse veto acredito na palavra do senhor Pedro Nadaf e certamente se não ocorrer este veto nós vamos acionar a justiça e temos certeza absoluta que a justiça vai nos garantir esse direito está certo presidente obrigada pela participação mais uma vez na RDTV muito obrigado vocês tenham um bom dia obrigada bom é isso a edição desta quarta vai ficando por aqui nos vemos de novo amanhã ao vivo às oito e meia da manhã até lá oi a a i a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri